E aí, Tereza? E aí, criançada? Papai chegou! Aonde que é, pai? Já falei pra tu que tu não é nada dos meus filhos. Pai é quem cuida, hein? E tu vai cuidar como? Eu vou cuidar com todo o meu amor. Eu já falei que Hernão quer amor. Aqui, ó. Se mexendo aqui, ó. Hernão, aqui. Cês querem amor? Cês querem Regineu como pai? Cês querem dinheiro? Ó. Em primeiro lugar, isso aí é lombriga. Isso aí é neném.